Oi gente, tudo bom? No vídeo de lancheira de hoje eu faço uns pãezinhos de cenoura, que são uma delícia, mas eu também aproveitei e falei pra caramba, então eu espero que vocês gostem do vídeo. Então pra fazer essa receita, você realmente vai precisar de um liquidificador, como se fosse pra um bolo de cenoura. A gente vai usar ovo, a cenoura o mais picadinha possível, mais uma vez, como se fosse pra um bolo de cenoura, pro liquidificador não tem muita dificuldade, óleo e sal. E pro liquidificador ter condições de bater tudo isso, a gente coloca também um pouco de água, lembrando que a lista completa de ingredientes, a receita certinha, com as quantidades, tanto em xícaras quanto em gramas, tá aqui embaixo no box de informações. Enquanto o liquidificador bate por dois minutinhos até ficar uma mistura bem homogênea, eu misturo numa tigela separada açúcar e o fermento biológico seco. A gente vai usar no total uns 700 gramas de farinha, mais ou menos, mas pra começar a gente vai colocar só um pouquinho. Essa farinha tá bem nova, tá bem lisinha, então eu não peneirei, mas se você sentir necessidade, pode peneirar pra facilitar a sua vida. Eu misturo esses três ingredientes e já venho com a mistura que estava batendo no liquidificador. E essa aí vai ser a massa do pão, lógico que agora tá parecendo muito mais um bolo de cenoura do que um pão, então a ideia é realmente botar toda essa parte líquida, misturar o máximo possível, deixar bem homogêneo e ir adicionando aos poucos a farinha. E por mais que acrescentar a farinha aos poucos, né, faça você demorar mais no fim das contas, eu sugiro que vocês realmente façam assim, por quê? Eu já fiz essa receita outras três vezes, mas eu sempre uso a batedeira na vida real, né, já falei pra vocês, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Quando eu estou gravando o vídeo, se não for extremamente necessário, eu prefiro não usar a batedeira ou outras coisas, porque isso pode acabar desanimando as pessoas de fazerem a receita, né, caso elas não tenham. Então como dá pra fazer na mão? Eu estou fazendo aqui na mão pra vocês pela primeira vez. Fazendo na batedeira, eu senti que esses 700 gramas de farinha da receita foram perfeitos, assim, deu certinho a conta, a massa ficou perfeita bem rápido. Fazendo na mão, eu acho que sobrou um pouco de farinha, no final, quando eu fui acrescentar farinha, eu meio que botei o resto, assim, todo de uma vez, eu acho que eu passei um pouco do ponto. Eu tenho a impressão, e quem sabe do assunto pode me corrigir aqui se eu estiver errada, quando a batedeira está batendo, ela esquenta a massa, coisa que a minha mão não está fazendo porque eu estou morrendo de frio. Aqui eu já falei pra vocês, tá quase no inverno, tá tipo 2, 3 graus, então eu senti que eu poderia ter botado um pouquinho menos de farinha. Então, coloquem aos poucos pra vocês pararem quando der o ponto. Então, foi nessa hora que eu fui meio que acrescentar a última parte da farinha, caiu muito, eu já botei tudo, foi aí que foi mais farinha do que eu precisava, eu consegui corrigir depois, vocês vão ver. Mas eu vou o mais longe possível com a colher, com a espátula. Eu não gosto muito de botar a mão na massa, vocês sabem disso, porque eu estou lidando com mil coisas, mas também porque eu acho que gruda muita coisa na mão e a gente perde um pouco. Peguei essas espátulas que eu já mostrei pra vocês mil vezes, estou raspando o máximo que der ali da colher pra poder realmente botar a mão na massa, nessa parte a gente vai precisar. Usando a mão, eu tentei incorporar o máximo possível a farinha à massa, eu demorei alguns minutinhos, a Rosa apareceu do meu lado querendo saber o que eu estava fazendo, eu me distraí, mas depois de mexer bastante, fiquei uns 3 minutos aí tentando incorporar a farinha. Eu percebi que simplesmente estava com farinha demais. Mas ao invés de tentar compensar com outro ingrediente molhado, né, pra equilibrar a massa, eu tirei essa massa aí cheia de farinha de dentro da tigela e botei em cima da mesa pra começar a sovar ali sem esse excesso de farinha e ficou no fundo da tigela. Como eu estava com mais farinha do que eu precisava, eu realmente fiquei sovando mais do que o normal, acho que eu demorei pela contagem aqui da câmera, uns 10 minutos sovando. Também estava distraindo a Rosa ao mesmo tempo, então eu estava fazendo com paciência e devagar, acabei dando até um pedacinho pra ela brincar. Mas, é, dei uns 10 minutos de sova aí na mesa e deu pra ver. Eu não tirei farinha da massa, tá? Eu levantei o que tinha dentro da tigela, botei em cima da mesa e realmente aí eu não sei se é porque a minha mão já estava mais quente, isso é porque a própria superfície de madeira da mesa é mais quente do que aquela tigela que eu estava usando, mas a farinha entrou na massa. Mas já adianta que com o calor que está fazendo no Brasil vocês provavelmente não vão ter o mesmo problema. E falando de frio e calor, tem a parte do descanso da massa, né, dela crescer. Como eu disse que está fazendo muito frio e no outro vídeo que tinha pão também, me deram a dica de ligar um pouquinho o forno, bem baixinho desligar e deixar a massa crescendo lá dentro. Isso nunca deu certo comigo porque eu acho que o meu forno ele tem a temperatura mínima muito alta. Então quando vocês estavam olhando a rosa aí pra mim, eu coloquei uma tigela no fundo do forno desligado com água fervente. Virou uma sauninha e agora eu vou cobrir essa massa com película plástica e vou deixar descansar por 40 minutos. Aí vocês vão ver o efeito que essa sauna deu no crescimento da massa num lugar frio. Então depois da massa crescer ela ficou assim, cresceu bastante, principalmente em comparação com outro vídeo. Então eu vou usar esse método daqui pra frente. Tentei tirar o ar da massa, fui atrás das minhas espátulas de novo pra poder passar toda essa massa pra bancada e pra mesa e poder começar realmente a modelar os pães. Você pode fazer um pão só, grande, formato de pão de forma, com essa massa, mas ele ficaria muito grande. Se você fizesse dois, ficariam dois menores. Eu gosto de fazer no formato de pãozinho mesmo e o rendimento é de 15 pães. E aí considerando o peso final da minha massa, né, antes de dividir tudo, cada pão teria que ter mais ou menos 70, 75 gramas. Eu tô tentando pesar aí pra não ficar muito além do normal, porque eu de olhômetro não sou boa com isso, mas não vão ficar todos do mesmo tamanho, tá? Só mais ou menos. E é nesse momento de modelar os pãezinhos que você poderia aproveitar pra rechear. Eu já vi recheado de frango com catupiry, já vi recheado de Nutella, dá pra fazer doce também. E eu tava naquele último dia antes de fazer as compras no mercado, sabe? Eu não tinha muito com o que trabalhar, então acabei não recheando, fiz ele puro mesmo, que já fica uma delícia, mas você pode usar a sua criatividade. E mais uma vez, pra modelar o pão, eu tô fazendo aquele mesmo movimento que eu já fiz outras vezes aqui com vocês, que é esticar a superfície, puxar como se fosse uma trouxinha pra baixo do pão, e no final eu dou aquela arredondadinha em cima da mesa pra ele ficar nesse formato mini pão de hambúrguer, sabe? Bem redondinho. Com todos os pãezinhos prontos, eu vou pegar uma assadeira, no caso aí eu só tinha esse pirex, não tenho assadeira com a borda alta, e untei, tá? Com margarina e farinha, e vou fazer três fileirinhas de cinco ou cinco fileirinhas de três, separando o máximo possível, porque a gente ainda vai deixar descansar mais uma vez antes de ir pro forno, e no forno eles também vão crescer. Então se você quiser realmente pães separados, é bom que você dê esse espacinho pra não virar uma coisa só. Como pequena observação, quem for usar essa técnica da bacia com água fervente, eu tirei o pão rapidinho, a massa de pão rapidinho do forno, fechei a porta, e deixei a tigela lá com água fervente, porque eu vim modelar os pães, e agora, com a ajuda da Rosa, que é gracinha, eles vão voltar pro forno pra descansar mais uns dez minutinhos, mas o forno ainda tá naquela sauna ali, porque eu não tirei nem água fervente, nem deixei a porta aberta. Então agora a gente põe todos os pãezinhos pra descansar no forno, por esses minutos, eles não vão crescer muito não, tá? Agora o crescimento maior vai ser no forno mesmo. Depois que eles saíram do forno, do descanso, forno desligado, lembre-se disso, o que que acontece? Eu peguei ovo e um pouquinho de leite gelado, vou bater pra poder fazer aquela parte que vai ficar mais douradinha do pão. Normalmente eu só uso o ovo, mas os meus pincéis, eles são todos com essas pontas, essas cerdas de silicone, só o ovo, ficam coisas assim muito marcadas, não ficam dourados tão bonitos, então me deram a dica de misturar com leite, realmente, eu gostei bem mais, você coloca um pouquinho de leite e vai ficar um dourado assim mais natural. Enquanto eu estava passando o ovo com leite nos pães, eu tirei a tigela com água fervente do forno, tá? E já botei a 180 graus pra já ir pré-aquecendo. Esses pães vão ficar de 35 a 45 minutos no forno a 180 graus, o forno pré-aquecido. Como eu já falei, o meu forno ele tende a ser um pouco assassino, então eu deixei os 35 minutos e eu acho que foi o tempo perfeito, não precisaria de mais nenhum segundo. Depois que eles saíram do forno, eu deixei descansando assim um pouco em cima do fogão, porque a gente estava almoçando, almoço de domingo, então eles aí já estão frios, mas eles ainda estão super fofinhos. Se eu pudesse voltar no tempo, o que eu teria feito? Só pincelado um pouco de manteiga derretida em cima dos pães, eles teriam ficado melhores ainda, mas ele é super fofo, ele solta super fácil também da assadeira. E eu adorei essa receita, como eu já falei pra vocês, funcionou tanto fazendo a batedeira, quanto fazendo a mão, olha como é que fica bonito. E depois que eles esfriaram completamente, eu guardei todos os ensacos e ploc bem fechadinho, porque eu acho que é o jeito que melhor mantém a textura do pão. Passando pra hora de montar a lancheira, que foi num dia qualquer, mais ou menos, sei lá, 5 e meia da manhã, que é a hora que eu normalmente monto, sempre tá faltando alguma coisa na minha cabeça, eu tô com muito sono, então apesar de eu estar usando duas câmeras, eu acabei só gravando com uma. Não sei se eu consegui pegar tudo, mas o que estou fazendo? Cortando maçã. Eu normalmente não mando maçã, porque tem outras frutas mais práticas, só que como eu falei, eu precisava fazer compra de mercado, então vamos de maçã, que maçã é uma delícia aqui também. Mas como a gente sabe, a maçã, assim que a gente corta, ela já começa a escurecer. Eu tenho um vídeo no TikTok, eu vou tentar passar pra cá e postar como shorts, eu acho que eu não tenho aqui, que eu testo vários métodos assim, pra você manter a maçã sem escurecer, né, o máximo possível. O que eu vou fazer? Eu vou usar, nesse caso, água com mel, porque pra idade das crianças que vão comer esse lanche, né, não tem nenhum bebê, bebê não pode comer mel, crianças da idade que vão comer esse lanche podem, então eu vou usar água com mel, que é o mais fácil, deixa o gosto melhor. E é uma coisa super prática, você mistura uma xícara de água gelada com uma colher de sopa de mel, você dissolve ali o mel bem direitinho na água, e mergulha as maçãs, deixa de molho por mais ou menos uns 10 minutinhos, enquanto você faz qualquer outra coisa. Como eu já falei pra vocês, nesse dia eu já não tinha muita coisa na geladeira também, essa hora da manhã eu não tava com muita criatividade, eu abri os pãezinhos e rechei simplesmente com cream cheese, que era uma das coisas que além de eu ter na geladeira, eu precisava gastar. E eu sei que sempre existia aquela preocupação super certa, inclusive na minha opinião, de fazer o lanche o mais equilibrado possível, proteína, carboidrato, tudo mais. Só que assim, nem sempre é possível, isso é uma coisa óbvia, simplesmente às vezes não dá. E também tem que lembrar que a criança tem pelo menos outras 3 refeições durante o dia, então se o lanche não está compreendendo tudo que ela precisa ingerir, não equilibradamente pelo menos, dá super pra você providenciar isso pras próximas refeições, então caso o lanche esteja super simples, não se torture, tenta fazer melhor na próxima refeição e sei lá, um dia após o outro também, gente. E o que eu considero importante realmente nessa rotina das lancheiras? É o seguinte, sempre tem que ter equilíbrio, eu tô falando isso porque eu tenho filho de 4 anos que vai pra escola, mas eu também tenho filho de 14, eles logicamente não comem a mesma coisa, lógico que o que tem 14 anos come muito mais besteira, né, entre aspas. Só que, se você não quer que seu filho tome certa coisa como hábito, não faça disso um hábito. Então, por exemplo, meus filhos comem chocolate? Comem. Tem uns que tomam refrigerante? Tem uns que tomam refrigerante. Mas é todo dia? Não. Manda pra escola? Não. Então tem dias que você vai conseguir montar uma lancheira super bem pensada, bonitinha e saudável? Sim, se você se organizar pra isso. Mas tem outros dias que por mais que você se organize, você não vai conseguir, isso vale pra outras coisas também, e tá tudo bem, só não faça do que você não quer que vire o hábito, um hábito. Então, tem dias que eu vou mandar biscoito pra eles na lancheira, aí vai aparecer hoje, mas normalmente eu não vou mandar, é isso que eu gosto de cozinhar também, cada um faz as suas escolhas e mais uma vez, tá tudo bem. Voltando à lancheira, o que eu tô botando aí nas garrafinhas é um suco de laranja com morango, morango eu realmente precisava usar, preferi fazer suco porque eles já não estavam maravilhosos, então bati rapidinho, tô mandando essas garrafinhas que eles devolvem, tá, eu lavo e eles reutilizam. As maçãs eu escorri, mas não enxaguei, essa parte é importante, e agora eu só vou montar a lancheira mesmo. E aproveitando que esse vídeo já está longo, que eu já falei bastante, vou falar um pouco mais sobre pote de lancheira dessa vez. Já me pediram pra fazer um vídeo atualizado sobre as coisas que a gente tem pra fazer lancheira, vou fazer. Mas enquanto isso, eu queria falar sobre esses potes especificamente. Como eu tenho cinco filhos que vão pra escola e tem muito tempo, mais de dez anos, né, que eu faço lancheira, faço vídeo também, eu acho natural ter alguns potes. Mas guardem essa informação, pelo menos aqui no meu canal. Não é porque eu tô mostrando uma coisa que eu estou sugerindo que vocês comprem, que eu quero atisar esse desejo em vocês, por quê? Tem uns três anos que eu queria comprar esses potes, e eu comprei ano passado, na próxima da Black Friday, então ele foi relativamente barato, mas para um pote de lancheira, caro, entendeu? E sempre que eu posto aqui, me perguntam qual que é o pote, e aí eu comecei a botar referência. E esse pote, por algum motivo no Brasil, custa 500, 600 reais, não sei por quê. Eu paguei, convertendo aí, uns 80 reais em cada um. Só que é uma compra da qual eu pessoalmente me arrependo, porque ele é um pote pesado, ele é bem pesado para criança pequena. Para criança grande não faz sentido ter, tipo, o Bernardo Tomás não tem esse pote, porque além dele ser pequeno, ele é muito infantil. E então, para uma criança pequena, tipo José, é um pote pesado para ele levar na mochila. E nessa seção onde eu tô colocando o pão, na verdade, tem uma termos removível. E para quem manda lanche, iogurte, uma comida quente, é muito prático ter uma termos que dá para embutir dentro da lancheira. Só que a tampa dessa termos, eu não acho tão legal para criança pequena, porque pode ser um pouquinho difícil de fechar na volta. Então, pode ser que a lancheira volte toda suja. Então, comparando o preço da lancheira com toda a funcionalidade dela, eu simplesmente não acho que vale a pena, mas isso aí vai de cada um. Só que, deixa o aviso, se você olhou, achou bonitinho, não se desespere, tá? Não é a melhor lancheira do mundo, então não precisa pagar 500 reais, né? Mas assim, como eu já comprei os pots, eu vou usar. Eles têm um tamanho muito bom, então, para mim servem, só que não compraria de novo, ou não compraria mais. E sobre esse assunto, tem dois vídeos que eu queria fazer. Um é aquela atualização dos acessórios, né? Dos potes que a gente tem para fazer lanche. E outro com dicas, que também é uma atualização de um vídeo bem antigo que eu tinha, dando dicas para quem não tem os potes com divisória, ou para quem não tem a garrafa térmica. Então, me falem aqui embaixo se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo. E no fim das contas, a lancheira do dia ficou assim. O pãozinho com cream cheese, a maçã cortada, o suco, e uns biscoitinhos, sabe aquele tipo pretzel, que as crianças adoram? Então, só para completar ali o espacinho. Lembrando que eles passam o dia inteiro na escola, eles muito provavelmente não vão comer tudo isso de uma vez. Tem dois recreios, tem um momento que eles ficam lá me esperando para chegar. Então, normalmente elas chegam vazias, tá? Dependendo de como foi corrido o dia. E é esse o lanche de hoje. Muitas horas depois, vamos ver como voltaram as lancheiras. Essa é a da Nina. Por algum motivo, só uma lasca de maçã. Mas vocês podem ver aí como é que fica, depois de quase 10 horas, ou mais de 10 horas. Ela não trouxe o suco de volta, porque estava na mão dela. Na hora que eu busquei, ela estava tomando. Essa é a lancheira do José. Ele me falou que teve uma festa de aniversário na hora do lanche da tarde, então ele não comeu tudo. Mas ele também reclamou do cream cheese, ele não gosta muito. Então, não vou repetir para ele. Mas, é, ele também não tocou no suco muito, provavelmente por causa da festa de aniversário. Vou ver se ainda dá para tomar. A última lancheira, que é essa verde, é a do Bento. E nesse dia ele tinha futebol, então ele acaba comendo menos, porque ele não tem tempo de tarde para lanchar. Logo depois eu busco. Ele não tomou o suco, mas eu acho que ele realmente nem tocou, porque a garrafa parece estar cheia. Mas de resto foi tudo, como eu falei. Vou ver se ainda dá para tomar. Então, assim, voltaram as lancheiras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê de novo na quinta-feira. E aí Tchau.